Passava a apresentar as pessoas que me acompanham esta noite aqui na mesa, eu vou apenas apresentá-las e passar a palavra. Começava pelo Simon, que vem da Eslovénia, licenciado em Sociologia, em Ljubljana, desculpem a minha dislexia, trabalhou em várias NGOs na Eslovénia e neste momento tem cargos de responsabilidade no governo esloveno e falará também, será a primeira intervenção desta noite. Entretanto, a Marisa Matias, mais conhecida a nível nacional, nossa eurodeputada do Bloco de Esquerda, do Grupo de Left, Unitária Europeia e Verde Nórdica e integra várias comissões que acho que não vou referir a nível do Parlamento Europeu e é também representante do grupo na Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo e da Delegação para as Relações com a Palestina. Será a nossa segunda intervenção da noite. Entretanto, David Madden, que é um professor associado de Sociologia na London School of Economics e diretor do Cities Programme da escola. É também autor, com o Peter Marcuse, de In Defense of Housing, editado pela Verso, em terceiro a nível da intervenção. E, por fim, Luís Fazenda, que tem uma longa história, participou no Serviço de Apoio Ambulatório Local, o SAL, bem conhecido a nível nacional e também internacional, após o 25 de Abril, além de ter fundado associações de moradores, deputado municipal também várias vezes e é também membro do Secretariado do Partido da Esquerda Europeia e do Bloco de Esquerda. E, entretanto, passava a palavra para intervenções deste painel que temos bastante interessante esta noite. Só dizer que depois, entretanto, continuamos amanhã, a partir das 10 da manhã, mas posso também relembrar no final da nossa conversa aqui esta noite. Simon? Hello, can you hear me? So, I'll speak in English. First of all, I'm really happy to be here with you today. It's a privilege, and second, a really important topic, so I'm really happy to be here. As mentioned, I'm coming from a party called Levica, the left from Slovenia, and I'm the minister in the current government of Slovenia at the Ministry of Solidarity-Based Future, which is actually a new ministry which is focusing also on housing. How we came on that, I'll also speak a bit today. So, I will try to give you what is the current situation in Slovenia and how we, as the left, started tackling the issue. You know that Slovenia was part of Yugoslavia. We separated in the 90s, and when Slovenia separated, if we look at the area of public housing, at that point, there was one-third of housing was public housing. So, that was in the beginning of the 90s. So, one-third of the whole housing was public, it was affordable, and everybody could get a flat. From then on, I could say that there was no active politics regarding the housing happening in Slovenia. It was very small. I'll come back to that. And today, we are at 6% of public housing. So, from the 90s to today, the number of apartments, which are public, went from one-third to 6%. As I mentioned, there was no real policies taking place, and Levica entered into the government in 2022, last year, and housing was one of our main topics that we wanted to address. That's why, during the coalition negotiation, we pressed hard for establishing, for a new ministry, which is tackling the issue of housing, long-term care, and economic democracy. So, these are the three topics that we wanted to push forward, and really, with it, open the discussion, how should the society look in the future. So, it's really the topics that we think we need a discussion in Slovenia, and really set it up well. Then, we had some interesting situation with a referendum in Slovenia, and the ministry was finally established this January. So, we are in place now for a couple of months. And maybe to try to explain you how we see the development of housing policies in Slovenia, and then I hope for some questions and for the debate. I think that might be even more interesting. We are building our policies on housing funds. That's how it's officially translated, but it's a bit broader in the scope of work they do. But we have national housing funds and local housing funds. So, in the first couple of months, we met with everybody, and just at this moment, we are establishing a financial scheme inside of the national housing fund, from which all local funds will be able to gather some money, and also municipalities, to build extra public housing. So, we also did a research, there's at least 10,000 flats that are currently needed in the apartments, and the way we have it planned now, we can start building around 5,000 flats by 2026. So, that is really the basics of it. But there's another issue that we are tackling, and it's good to discuss, is this change that happened in the society, is like public housing, it's seen as something bad. It's seen as social housing, so to say. It's not seen as public housing anymore, and everybody is really obsessed with ownership and owning a flat. So, that's also the debate that we need to have. We need to have what does housing mean, what does public housing mean, how do we see the society, and then build on that. So, maybe this is just for a really broad overview. I wouldn't go into specific policies, but we can do that then during the discussion. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I had a microphone ligated and resolved to let it go. Before I talk, it's a talent. Natural. Boa noite a todas, a todos e a todos. Eu queria começar por dizer que é muito importante e muito significativo que estejamos aqui e tenhamos a oportunidade durante três dias de discutir um dos temas políticos mais relevantes do momento, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa, que é a questão da habitação e da crise da habitação. Portanto, ter aqui pessoas de vários países da Europa que possam vir partilhar as suas experiências e ajudar-nos a pensar formas de intervenção coletiva sobre este problema que nos afeta é essencial e é fundamental e por isso é excelente que haja esta iniciativa da esquerda europeia aqui no Porto nestes três dias. Eu vou tentar ser breve e vou fazer apenas um enquadramento muito genérico daquele que é mais ou menos a situação em Portugal neste momento que será muito provavelmente uma repetição para camaradas portugueses que aqui estão mas que espero que possa ajudar a um entendimento mais global para as discussões que vamos ter aqui nos próximos dias e que já se leve uma base um bocadinho mais consolidada daquilo que é a situação em Portugal neste momento no quadro europeu que tem especificidades e é sobre isso que vou falar sobre tudo. Nós na União Europeia, na Europa em geral, mas em particular na União Europeia e em Portugal estamos neste momento no epicentro de uma crise que já estava anunciada há muito tempo. Nós temos políticas de habitação muito desiguais em todos os países para terem uma ideia no caso português é uma crise muito específica em particular, como disse, porque nós estamos longe de cumprir as médias europeias no que toca à habitação pública. Em Portugal não existe uma política real de habitação pública, aliás, a habitação podemos dizer que seria é neste contexto o pilar social que nunca se cumpriu da Constituição portuguesa em quase 50 anos de democracia, ou seja, o direito à habitação está inscrito na Constituição, mas nunca foi cumprido como verdadeiramente uma parte significativa nem como um dos pilares sociais. E isto leva a que em Portugal a maior parte das pessoas tenha que recorrer à compra de casa pela ausência total de políticas de arrendamento, uma política de arrendamento pública destinada às populações e portanto as pessoas e sobretudo as pessoas com menores rendimentos viram-se forçadas a ter que recorrer à compra da habitação própria. E nós temos a taxa mais alta de habitação privada. Isto não significa que seja um país de altos rendimentos em que as pessoas tenham condições reais para poder comprar a casa. Significa que isto é uma tempestade perfeita, é não haver política de arrendamento, não haver a consagração do direito à habitação no pleno sentido e haver uma pressão enorme da banca para que se criem as condições que mesmo com salários muito baixos as pessoas possam aceder à compra da casa. Mas isto significa também que as pessoas em Portugal raramente têm a opção de poder comprar a casa com taxa de juros fixa. Acabam sempre por ter que depender de uma taxa de juros variável e isso coloca-nos numa situação particularmente difícil no momento em que estamos a assistir recorrentemente ao aumento das taxas de juros do BCE e o peso que isso representa nas contas das pessoas, em Portugal das famílias, quando a habitação começa a ser uma fatia gigantesca do orçamento geral. E portanto, a crise da habitação em Portugal é basicamente o retrato do país, mas de um país que é profundamente injusto. é o resultado de políticas que não tendo consagrado o direito à habitação plenamente acabaram por favorecer muito mais uma política de especulação e dos especuladores do que o reforço do Estado Social e portanto estamos neste momento em que a ausência de políticas públicas de arrendamento forçaram tantas pessoas a endividar-se como disse antes. Nós dizemos isto várias vezes e eu quero repetir em Portugal que fico muito claro não faltam casas há muitas casas o que falta é a habitação que é uma coisa completamente diferente. E mais recentemente com a mudança das políticas do Banco Central Europeu e o aumento das taxas de juros num contexto em que os contratos de trabalho não são mais não têm mais garantias e num contexto em que a precariedade é dominante e os salários não aumentam e o pouco que aumentam não acompanham sequer de longe que seja o aumento da inflação isto obviamente colocou em Portugal uma pressão enorme e que em que para uma parte muito significativa da população tornou-se inacessível a habitação com dignidade. e este é o retrato do país em que estamos. No contexto em que vivemos em Portugal o aumento das taxas de juros significou sobrecarregar e muito as famílias e significa também que existe ou seja a subida das taxas de juros sem controle começou a ser um dos fatores preponderantes do empobrecimento da população em Portugal é também uma realidade de outros países mas de forma muito rápida muito célere foi isso que aconteceu é evidente que não é o único impacto o aumento das taxas de juros do Banco Central Europeu nós sabemos perfeitamente que há outros impactos nomeadamente encarecer os custos de financiamento do tecido produtivo do país e portanto há toda uma série de consequências que vão muito para além destas mas esta é uma consequência muito central e portanto nós não estamos apenas num contexto em que a habitação e a crise da habitação é um dos eixos centrais do empobrecimento no nosso país como também é um dos eixos do mal-estar social que se está a gerar no contexto em que vivemos os dados que nós temos mostram o seguinte nós somos um país pequeno e portanto os números têm que ser tidos em conta em relação ao país que somos e os dados que nós temos mostram que 200 mil famílias têm uma taxa de esforço no pagamento do empréstimo à habitação que supera os 50% dos rendimentos familiares há dois anos atrás estávamos a falar de menos de metade destas famílias com essa taxa de esforço seja em que circunstância for é insustentável mas neste momento são 200 mil famílias que em Portugal não conseguem ou seja que têm mais 50% dessa taxa de esforço e portanto não só apenas a redução das taxas de juros que isso seria uma política essencial do ponto de vista europeu mas obviamente é preciso uma política pública nacional que não existe uma política que permita regular o preço das rendas que dê prioridade a casas a residentes e que obviamente coloca a habitação como um dos direitos e dos pilares sociais fundamentais e por isso neste contexto e num contexto particularmente grave porque em Portugal e como foi ficou demonstrado pelo primeiro barómetro europeu sobre a pobreza e a precariedade um em cada dois portugueses sente que o seu salário não chega para pagar as despesas do mês estamos a falar de metade da população em Portugal a porcentagem de trabalhadores que não é capaz de sobreviver financeiramente com o seu salário é de uns impressionantes 35% mais de um terço da população e mais de metade dos trabalhadores recebe menos de mil euros por mês e se falarmos dos jovens com menos de 30 anos estamos a falar de mais de 65% com salário inferior a mil euros por mês portanto muito genericamente porque não é aqui que se vai fazer esse debate todo e a minha intenção era apenas fazer um enquadramento muito global para que quem não é daqui e aqui está a discutir estas questões connosco pudesse ter uma ideia de qual é a realidade que estamos a viver no país obviamente estamos numa situação em que precisamos de políticas públicas sérias não só do ponto de vista do que referi da redução das taxas de juros e de uma política de habitação séria mas obviamente também o aumento dos rendimentos é essencial reduzir a carga social das despesas associadas à alimentação aos transportes e à educação e portanto obviamente o investimento claro e o reforço do Estado Social e dos serviços públicos que é neste momento a condição básica para garantir a democracia o respeito e a dignidade muito obrigado thank you hopefully I won't be as hard to translate as Diogo but thank you so much for having me here it's a real honor to be here speaking about the housing problem it's an interesting sort of political issue because it's impossible to deny there's no one who anywhere in the political spectrum denies the fact that there is a massive housing problem it's a problem that is hiding in plain sight and it's one that everyone knows about everyone knows there's a housing problem but I think that only the left actually knows what to do about it it's also pervasive across Europe I mean obviously many different housing systems can be found in Europe the housing problem takes different shapes in different places but there's no housing system in Europe that is free of housing injustice and the direction of travel that you see even in all the varied housing systems across Europe is quite similar and producing similar consequences I mean these are again things that we all know but it's really worth just reflecting for a second on the scale of housing injustice in European cities and towns today massively unaffordable rents many cities across Europe have the highest rental costs that they've ever faced along with historic levels of homelessness surging levels of evictions incredibly high costs of purchasing housing I mean with changing interest rates obviously some countries have been saying that house price growth has been reduced but this is in no way made housing affordable and this comes upon after decades of house price increases and you can really see the changing housing system transforming the central urban space in many European cities and emptying out many neighborhoods really transforming what had been residential and social space into spaces that are used for other purposes for speculation for investment and other non-residential uses there's also all sorts of effects stemming from this so people who are living in precarious circumstances face incredibly difficult struggles with mental health with physical health lost time with their loved ones and in their community lost space for cultural and political life in central towns and cities and workers across Europe are really struggling just to make ends meet and to keep their households going and these sorts of experiences are deeply tied to the housing problem. So we really are looking at what is an extreme disconnect between the increasingly unequal and precarious housing system and the social need for shelter across Europe I think it is important how we understand and define this you hear a lot of talk about housing crisis you hear lots of different political figures from many different perspectives talking about housing crisis in some ways the label is incorrect this is not a crisis this is precisely what you would expect from the housing system under financialized capitalism and the neoliberal state this is not an aberration from the norm this is the consequence of the political economy working as you might expect what it is is a crisis for tenants a crisis for households and in many ways a crisis for urban life because the people who keep cities going the workers the people engaged in maintenance work in care work in the the sometimes poorly remunerated jobs that are necessary to keep cities going can't afford to live in cities and so the entire economic base of European cities is being undermined by the housing problem I think it's clear that for many people in many cities there has been a housing crisis for a very very long time but we're looking at something that has I think really deepened and accelerated since 2008 since the financial crisis you've seen the recomposition of real estate capital into new scales new geographies you see global real estate investment trying to squeeze any ounce of profitability out of the housing system new strategies in some cases enabled by new technologies combined with the long term transformation of the state the 40 years of the state undermining the connection between housing and social citizenship privatizing public housing working to support the profitability of housing rather than making housing effective as an infrastructure of care this is what's creating this this moment of crisis for households really around the world of course this is a global problem and not just a European one obviously so again we all know this we all know that there's a massive housing problem I hope we all recognize as well that this is a really important moment of opportunity if you look at political systems across Europe you see that there's an incredibly wide resonance connected to housing politics I think in some ways this is a huge opportunity for the left probably probably the biggest opportunity in a generation because there's this there's this huge consensus that there's a problem but no one's really pushing proper solutions to it and by proper solutions I mean transformative solutions that are transforming the housing system and not just acting sort of ornaments on our contemporary housing injustice so from speaking to housing activists and housing scholars and reading the housing research and doing my own research in housing I think I think there's a relatively clear sort of strategy that needs to be pursued in order to transform the housing system it's a strategy that needs to take place on multiple fronts that needs to activate political energies connected to many different housing tenures and many different forms and I think the basic idea is to privilege occupancy rights over property rights and to politicize the relationship between the people who live in housing and the people who own housing so I think that for renters this is this is quite clear we need to politicize and contest the relationship between landlords and tenants this has in lots of different forms beyond just housing regulation rent regulation rent control we also need to strengthen tenants rights in other areas I think that left parties should work as closely as they can with tenant unions and tenant unions are some of the most vital left movements around today and they're especially popular amongst younger people and I think we really need to sort of harness this energy in order to try to transform the relationship between landlords and tenants we also need to I think look at the system of housing tenure as a whole and try to find ways to flatten the tenure hierarchy so there's this question about sort of homeownership and how housing movements should respond to it I think what needs to happen is that homeownership needs to become unnecessary it shouldn't be required to own a home in order to enjoy stability and security we can redistribute those housing rights to everyone and make it such that homeownership is not inherently more stable and more secure than renting you know this also means destigmatizing renting destigmatizing public housing council housing and creating a new generation of proper public housing I mean I think that we see a wave of interest in public housing in many places and I think that the sort of mainstream political institutions haven't quite cottoned on to the fact that people know the difference between actual public housing and market driven market controlled housing that's sort of promoted as public housing so I think that there needs to be there needs to be a new generation of genuinely decommodified collectively and municipally owned housing we also need to strengthen other alternative housing forms so there's there's a really inspiring movement across Europe of creating new alternative housing tenures cooperatives community land trusts co-housing renters syndicates I think we need to we need to take adopt a strategy that sees these not in opposition to public housing but as operating alongside them and also inventing we need to invent new forms of alternative housing tenures so you know while we talk about the right to housing and the importance of it I really think it's important to understand this in a very concrete way and see it more as a direction and a movement rather than a legal formula I mean there are many countries in Europe that have already declared a right to housing there's right to housing frameworks used in municipalities and countries around the world but it's clear that just declaring a right to housing is quite compatible with housing and justice so when we say right to housing I think we need to describe a direction and a movement that is pushing forward the power of inhabitants the power of tenants the power of residents against the power of investors of owners and speculators so I really look forward to talking tonight and tomorrow about what this can look like concrete well welcome to porto welcome to this debate it's with him that we will create these strategies of cooperation between parties of esquerda and interrelation with movements of various socials No pós-guerra, muitos países europeus municipalizaram o solo urbano, porque era a forma de reconstruir, e com isso adquiriram enormes ganhos de planeamento, de organização e de tempo para a reconstrução, da habitação, da reconstrução das cidades em geral, mais do que as casas, as casas em comum. Nós aqui não tínhamos essa ideia e ela andou ali nos partidos de esquerda, mas morreu na Constituinte, na Constituinte morreu, não se avançou com a municipalização do solo urbano. Estamos em 1975. O debate prosseguiu até que há o governo da direita, liderado por Francisco Pinto Balsamão, 82, que decidiu... Não, não acabou esta coisa, esta conversa da municipalização do solo urbano, e nós vamos fazer bolsas de solos para atrair os privados, através de uma forte taxação fiscal, impostos muito pesados, para que os proprietários cedessem terras para essas bolsas de solos. Nada disso aconteceu, nem os impostos fortes, nem as bolsas de solos, nada disso aconteceu. Mesmo os projetos que acabaram por se fazer, que são muito residuais em termos de oferta pública de habitação, mas que tiveram consagração constitucional, como a autoconstrução, o cooperativismo, etc., fizeram-se com as apropriações de terrenos que o Estado Central teve de operar. Mas a questão da especulação imobiliária obriga a pôr novamente em cima da mesa a questão dos solos, do valor dos solos. A esquerda, durante a última década, debateu-se muito contra a existência de uma lei de solos que tinha uma zona cinzenta, entre as zonas urbanizadas e as zonas rústicas. Havia a chamada zona de expansão urbanística, que era uma fonte de corrupção, e foi o governo de direita da Troika, Barra Passos Coelho e Paulo Portas, que acabou com isso, e ficámos só com duas zonas, zona urbana e zona rústica. Hoje há uma corrida da parte da Iniciativa Liberal, do PSD, do Isaltino Moraes, todos eles, querem o quê? Querem abrir a possibilidade de privatizar zonas rústicas, lutear zonas rústicas, independentemente dos planos de diretores municipais e de tudo isso, para a expansão, porque há falta de oferta de habitação. Eu não vou debruçar sobre isso, a Marisa já disse que não há excesso, embora haja necessidades de construção. Agora, a questão é esta, a especulação imobiliária, mesmo com essa medida anticorrupção, cresceu imenso, o custo dos solos aumentou extraordinariamente, e isso é uma das componentes do altíssimo preço da venda de casas e, consecutivamente, da alugue de casas. E, portanto, a esquerda tem aqui um dilema para resolver já há muitos anos, porque, evidentemente, não vai novamente levantar a questão da municipalização do solo urbano, porque 50 anos depois o panorama é bem diverso, há uma enorme fragmentação da propriedade, não existia, mas hoje há, uma enorme fragmentação da propriedade, e, portanto, não fará muito sentido, do ponto de vista social, defendê-lo nos mesmos moldes. Mas isso não inibe que nós não intervenhamos no mercado dos solos com a mão do Estado, não é a mão invisível da economia que é o que tem existido, é a mão do Estado. A mão do Estado é necessário tabular presos de solos, é necessário criar, através de critérios técnicos aceitáveis, de acordo com as tipologias, localizações, garantias acerca da proximidade de equipamentos públicos e outros, mas, enfim, criar tabelas para intervir na venda de solos. Hoje em dia, em Portugal, a venda dos solos é livre. Qualquer um pode pedir o preço de Marte, não faz qualquer sentido. E, desde que não interfira com o plano direto ao municipal, e mesmo assim, isso já é uma história meia escondida, depende das câmaras, depende de muita coisa. Há, mas pode ser, há o IMT, há a fiscalidade, mas a fiscalidade também tem muitas histórias, não é? Mas, fora disso, o que é preciso é introduzir a capacidade dos poderes públicos poderem regular o mercado de venda de solos, separar o solo em si, que é um bem material, do edificado, que é outro bem material, e intervir nas transações dos solos e da componente edificada. Com certeza, com valores diferentes, mas tendendo a baixar, até pela exaustão de solos nas grandes cidades, pela incapacidade de criação de novas áreas urbanas, há que arrefecer esses preços e mandá-los para baixo. E isso só se consegue com intervenção pública e com políticas públicas para os solos. Eu creio que é um debate que nós precisamos de fazer à esquerda, porque não tem sido levantado, o Bloco de Esquerda também, até agora ainda não levantou esse tipo de perspectivas, mas eu creio que a vida está a mostrar a absoluta necessidade de não só regularmos, tentarmos regular o mercado de arrendamento, tentarmos criar o contrapoder do parque público, da provisão pública, mas ao mesmo tempo ter um guião de intervenção e ter um compromisso político, que é um compromisso de pacto social, queira-se ou não, para regulação do preço de solos. Se isso não se alcançar, é extraordinariamente difícil que nos próximos anos venha a baixar o preço do metro quadrado. Eu ainda há pouco li passeando na Avenida dos Aliados, vi vários cartazes com o preço do metro quadrado no Porto. Pois é, é o tal metro quadrado. E nós é que estamos fora do metro quadrado. E, portanto, a polémica aqui sobre o tipo de propriedade privada é relativamente indiferente, porque isso corresponde, pois, também a consequências diretas e indiretas sobre o mercado de arrendamento. Há muitos anos, a ingenuidade era imensa, também à esquerda, sobre estas matérias, e hoje estamos confrontados com um mercado muito agressivo, extraordinariamente agressivo. Houve transformações no capitalismo que levaram a isto, não vou abordar, mas, repare-se, por exemplo, a campanha de Jorge Sampaio, em Lisboa, no final dos anos 80, pensava-se bem, o preço do sol está a subir, na cidade de Lisboa, o que é que nós vamos fazer? A maior parte dos arquitetos e dos geógrafos que estiveram naquela campanha, todos defenderam que a Câmara devia fazer uma sucessão de hastas públicas para vender terreno público de forma a obrigar o preço dos privados a baixar. Foi um desastre. Acabámos por privatizar terrenos que foram para a especulação imobiliária e os preços nunca baixaram. E, portanto, isso o derivou de uma enorme ingenuidade e de uma enorme incapacidade de perceber quais são realmente os mecanismos da regulação destes mercados. E se queremos um governo à esquerda, e se queremos um governo comprometido com a qualidade de habitação, precisamos seriamente de abordar esta matéria dos solos urbanos. Obrigado. Obrigado. Bem, ainda estamos cedo, acho que podemos abrir, são dez e meia, podemos abrir perguntas para a audiência que queiram perguntar, comentar, as intervenções que foram sendo feitas para haver aqui alguma interação. Eu peço só que levantem pelo menos o braço, para eu conseguir ver. Eu vejo pessoas a mexer, mas acho que ninguém levantou o braço. Maybe I can react a bit, so get the debate starting. I think all the presentations were really interesting, and everyone was tackling it from a different perspective. Something that you said, I think it's really important. I think that this topic is really a good entry point for the left, currently in Europe, and I'm speaking also from our own experience. I mentioned that we didn't have any policies. We have ideas how to put policies in place, and what is good, there's no other ideas currently in place. It will take time, but on the other hand, we are the ones, it's a lot easier in a sense, once you're in the government, and you can put your ideas around this. And exactly this, it's about tenant rights, transformative look on the housing. I was mentioning public housing. My experience in the last couple of months, also working with the municipalities, who usually were dealing with housing issues of selling the land to private companies to build the flats. Once we, as a state, gave them an option, oh, but you can build public housing, they're interested more in that. So it's also that you give an alternative to the local governments. Another thing that I wanted to mention is that currently and in the future, I think this is going to be the debate also at the level of European Union. Just next month, we have the first non-formal meeting of all the ministers for housing. There is going to be a declaration. I haven't seen it yet. The draft, it's coming soon. There was a meeting two weeks ago when they drafted it. So I think this will be important. And it's also the time where we can push for something also at the European level of at least the lines of how the housing policies should look like in the future. So I also agree that the time is now. We have also the young people behind us with, for example, cooperative forms of housing. We are starting a couple of projects with this kind of projects in Slovenia and then seeing how we can put it into the legislation. So I think there is a big possibility with this topic. Okay, so I have one in script. Tenho uma inscrição. Foi o que eu vi. Meu Deus, okay, pronto. Então, se calhar foi um erro e peço desculpa de vos manter aqui presos a estas horas da noite. Não, é só que... Eu acho que nós temos que ter algum cuidado e desculpa aí a minha impaciência, mas eu sou muito favorável à construção em massa de habitação pública. Acho que ela é importante. Mas, na verdade, no contexto atual, quando nós olhamos para a Europa, aquilo que percebemos é que a esta altura do campeonato, com as regras de mercado e de investimento transnacional, já não é suficiente. Ou seja, quando nós olhamos para o exemplo da Holanda, que tem os tais 30% de habitação pública ou de setor não lucrativo, percebemos que, por exemplo, num país como Portugal, que só tem 2% de habitação pública, nós não vamos construir num espaço curto de tempo 28%. Nem, na verdade, precisamos, não é? Porque nós somos o quarto país da União Europeia com mais casas por habitante, não é? Podemos pensar que algumas estão no campo, nas zonas rurais, mas muitas delas estão vazias na cidade. E, portanto, há um momento aqui em que eu acho que nós não podemos cair na esparrela dos liberais, que nos dizem que o problema é um problema de falta de oferta e de falta de construção depois da grande crise financeira. Não, é uma mudança completa na lógica de acesso à habitação, porque, como o David dizia, este é um mercado que está claramente a funcionar, como foi programado que funcionasse. E, portanto, é o melhor exemplo para a esquerda de como é que funciona um mercado livre com investimento externo, a chegar de todos os momentos, sem qualquer tipo de regulação. E ele tem ainda uma outra vantagem, creio eu, é que exatamente por funcionar tão bem como mercado, ele cortou ao meio a narrativa que a propriedade de habitação estabeleceu na Europa ao longo dos últimos 40 anos para estabelecer uma espécie de aliança social dos proprietários de casa com uma classe média que era acarinhada pelas democracias liberais. E, neste momento, há uma fratura que quebra essa narrativa das classes médias, tem uma dimensão geracional e tem, obviamente, uma dimensão de rendimentos. E, portanto, eu acho que este é o momento de começar a dizer que os mercados não funcionam e que não é colocando mais provisão pública em cima, não vamos construir 28% de habitação pública para ficar na situação da Holanda, que também tem preços gigantes e tem quase 60% dos arrendatários em com sobrecarga. E, portanto, aquilo que temos que fazer é regular o mercado, é regular a propriedade. Porque, na verdade, como o Luís bem lembrou, a discussão foi sempre sobre a questão da propriedade e foi sobre a questão, começou por ser sobre a questão exatamente dos solos públicos e da municipalização, com a estranheza em Portugal, que no pós-guerra o Eduardo Pacheco expropriou um terço dos terrenos de Lisboa e no pós-25 de Abril não foi possível fazê-lo. Mas eu, quando me dizem, bom, vamos construir habitação pública, vamos, com certeza, é fundamental. Mas esta altura do campeonato é claramente insuficiente. Não vai responder, não vai trazer os preços para baixo e, portanto, aquilo que nós temos que começar a fazer é obrigar os devolutos a entrar no mercado com fortes medidas de fiscalidade ou com arrendamento forçado, acho que se pode utilizar tudo ao mesmo tempo, e depois regular rendas. E não é tão difícil como ir à lua, enfim, há vários países, Berlim e vários outros países, que têm experimentado tipologias, rendas, localizações, é uma coisa tecnicamente complicada, mas é isso que vive-lo. E, portanto, eu acho que aquilo que temos que fazer é regular mercados. E não há outra maneira se não dizer é baixar rentabilidades. Investidores vão ter menos rentabilidades, senhorias vão ter menos rentabilidades, alojamento local-valo tem menos rentabilidades, não há outra maneira. Pronto, desculpem a minha impaciência. Obrigado. Yeah, maybe just to respond to that. No, I completely agree, but I was speaking from the Slovenian perspective, we also need public housing, but we need the regulation, not just of rents, we need also taxes when it comes also to the land, which is in some areas in the city that's not being used, and you have speculative usage of that. People not building because they're waiting for the prices to go up, for example. That's what needs to be stopped. Yeah, I agree as well. It's a political problem. It's a problem of power. And clearly, we can't just sort of leave the housing system as it is intact and then just build other things because most housing is already built and it's not as if the entire housing system is rebuilt all the time. I mean, we need to transform the relationships throughout the housing system. And so, absolutely, that's why I think transforming housing tenure and transforming the relationship between tenants and landlords is a really promising strategy because it doesn't require radically rebuilding every structure. What it is is radically rebuilding the relationships that are at the heart of the housing system. And I think it's also popular. Certainly, the property lobby and landlords are a very powerful group. Ideologically, they don't have very much power. No one likes landlords. Yeah, no, exactly. And so, I think there's a real sort of opportunity here to take what is ideologically quite a favorable terrain for the left and really push it to transform things in a deeper way. I mean, just as a footnote to the idea that this is a very opportune moment, and it certainly is, I also really think it's important that the left can deliver on this. I mean, I live in the UK, and I think that if the Tories are going to be voted out, a lot of the anger around it that is rejecting them is stemming from the housing question. and if labor just tinkers around at the edges or only offers the same old market-based solutions, they will quickly be voted out as well. So, I think it's an opportune moment, but it's one that requires actual solutions and not just lip service. Okay. Entretanto, eu acho que vi três mãos no ar, se não estou em erro. O Castro, ai Jesus! So, então, cinco pessoas, levantem, por favor, quem estava? O Castro, o Sérgio. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco pessoas. Eu pedia que dois minutos a cada pessoa, depois passo novamente para aqui e terminamos para esta noite. Muitas pessoas chegaram aqui cedo, fizeram viagens, os horários são diferentes para não nos estendermos muito além das onze, que é a hora que estamos a chegar. Então, o Castro penso que estava primeiro, não é? Liliana. Castro, por favor, dois minutos, depois ali. Sim? Então, boa noite a todos e a todas. Queria começar por saudar a escolha do Partido de Esquerda Europeia por realizar este debate na cidade do Porto. E julgo que há bons motivos para ser na cidade do Porto. Não apenas pelo papel do movimento dos moradores, mesmo antes do 25 de Abril, portanto em pleno regime fascista, mas porque foi dos movimentos mais pujantes logo a seguir ao 25 de Abril. Tivemos também uma experiência de um processo formidável de participação e de intervenção na habitação, que foi o serviço ambulatório de apoio local, mais conhecido por SAL, em que participaram muitos dos jovens arquitetos, que hoje muitos deles têm até prestígio internacional, mas não só, muitos jovens estudantes e muitos moradores. E mesmo hoje somos a cidade, enfim, onde tem o maior número de inclinos do país. E também tem, comparativamente com outras grandes cidades do Portugal, também o número mais reduzido de habitação própria, ou seja, com os proprietários. Ou seja, há todas as, digo eu, todas as condições para, de certa forma, também esta iniciativa ter aqui lugar. Eu, neste espaço curto, e compreendo que tenha que ser assim, gostava de chamar a atenção de duas pequenas questões. Bem, uma já foi aí referida, mas eu acho que é preciso termos uma ideia a mais de números. A habitação pública em Portugal, ao ser 2%, mas quanto é que é isto? Nós temos 6 milhões de alojamentos em Portugal, 6 milhões de casas, não quero dizer edifícios, edifícios temos 3 milhões e pouco, mas em 6 milhões de casas há 120 mil que são de habitação pública, quase todas nos municípios e mais algumas no Iru, num Instituto de Habitação Pública. Agora, isto é uma situação que não pode deixar de ter a devida atenção da esquerda. Porquê? Porque se a oferta de habitação hoje para os jovens casais, mesmo para quem quer ter casa e tem direito a ter casa, não pode estar nas mãos apenas dos proprietários privados, daquilo que se chama a iniciativa privada. Porque onde há monopólio, e isso é o que eles têm, eles têm um monopólio da oferta de habitação. E onde há monopólio há abuso. E o que nós estamos a viver é abuso, abuso na disponibilização de habitação. É ao preço que eles querem, quer em termos de arrendamento, quer em termos de aquisição, pronto, de venda. E isto, portanto, estando de acordo que qualquer perspectiva de passarmos agora dos 2% para 20% ou para 10%, que aliás é a média dos países europeus, é qualquer coisa se calhar irrealista. Agora, nós temos que fazer uma grande batalha para, pelo menos, passarmos dentro do pelotão dos países, dos 11 países, que têm menos de 5%, para termos um lugarzinho, e não é ser modesto, para termos um lugarzinho menos desonroso. Porque com 2% nós estamos praticamente no fundo desta tabela, dos mais desgraçados. É verdade. Obrigada, Castro. Agora atrás, dois minutos, por favor. Sim. Bom, oi, obrigado. Eu sou a Valeria, da União Madrid. Obrigado, David, pelo shout-out às Unias Tenentes. Então, sim, só falando um pouco da situação espanhola e da experiência espanhola, especialmente da perspectiva de uma perspectiva de Unias Tenentes, não é? Porque, no final, most of you have talked about policy, and policymaking, and the need to make policy, both at national, regional, and European levels. But our experience has been very frustrated, right? Because after more of a decade of a quite strong housing movement, after more than four years fighting for a housing law with the most progressive government in history in Spain, we have had a housing law that is not effective at all, right? A housing law that regulates markets, but our markets are still not regulated. rent markets, a housing law that still allows evictions, a housing law that is supposed to increase public housing, and the construction of public housing, but we know that that's not the way forward. We know that, like, public-private collaboration, it's another way of corruption, and, like, getting the state working for the private market and all of that, right? So it's just, like, it's a bit frustrating to see that, like, even when we speak about, from this perspective of, like, policymaking, we still are not fully pushing for, like, connecting directly with grassroots movements, right, and letting that policymaking come from there. And also, like, seeing that, like, our, in the end, we have to be aware of the fact that, like, the rent market or, like, the rent economy, the speculative economy around housing, is a global one, right? So fighting for local policymaking or a regional one or even, like, European one, continental level, will not be enough, even when we know that most or a lot of politicians, at least in the Spanish case, are landlords themselves. So, therefore, they have an interest themselves in not completely getting rid of the system, right, as it is right now. So it's just, like, for us having, like, such measures, like, such limited measures, such as, I see here, progressive taxation on vacant housing or rent caps or limiting tourist housing or whatever, should not be enough because we know that they won't be applied. We know that we're fighting against the most wealthy people in the world and they will do everything they can to not let those laws be applied. So, therefore, we should have no shame in asking for more. Because we know that in the process we will lose some of it, right? So in our programs, we should have policy changes that include no evictions. Like, no evictions should be allowed. And that should be the policy we're aiming to have in our law, right? We shouldn't aim for rent caps. We should aim to lower prices. In Spain, rent prices have gone up 60% in the last 10 years. So it's not enough to just stop them here. We need to put them down again. And also, we need to talk about expropriation once again. And it cannot be possible that most of the public housing that has been built in the last 20, 30, 40 years is now in private hands, no? So I would love us to think a bit more about that and to see your thoughts on this. Thank you. 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 much more the southern countries than the northern countries. Perspectives are very, very different. So we cannot talk from the same perspective on this. So I think on the European level we should discuss these issues from taxation, land use policies, spatial planning issues, workers' rights and tenants' rights in very specific terms. Thank you very much. Gostei de ter sido avisado nos dois minutos. Ok, boa noite. Eu queria só dizer três ou quatro coisas nos dois minutos. Uma delas é que para além dos números da habitação pública e particularmente em Portugal, que já sabemos que é muito pouca, importa falar da qualidade dessa habitação pública, da localização dessa habitação pública, da manutenção dessa habitação pública e do que é que essa habitação pública fez uma parte substancial da população que já vivia em situação de pobreza e que mais segregada ficou ainda nessa habitação pública. Portanto, não é só termos habitação pública, é o que é que ela tem para oferecer às pessoas enquanto termos de qualidade de vida, acesso a serviços, de proximidade com aquilo que é uma cidade. E falando de cidade, tínhamos que voltar a falar do desenvolvimento local, que é uma coisa que já não falamos há 30 anos. Não falamos, não necessariamente na esquerda, naturalmente, mas no mundo, nós passamos a falar de muita coisa, mas crescimento, 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 desenvolvimento local, desenvolvimento, desapareceu como conceito da nossa sociedade. E sem esse conceito de desenvolvimento, que sim, é a favor das pessoas, dificilmente podemos falar de mais coisas. E eu gostava de recordar que esta questão de gentrificação é global, não é europeia, passa-se na Austrália, na Nova Zelândia, na Argentina, no Brasil, em Moçambique, em Angola, em todo o lado. Isto está a acontecer em todo o lado. Começou noutros sítios mais cedo, acelerou-se, houve países e cidades que conseguiram controlar, e temos bons exemplos, de algum controle sobre este fenómeno. O que me faz confusão é, não só a esquerda, mas a cidadania global tem pouquíssimos movimentos a mobilizar-se para isto. O tema da gentrificação já devia ser estar no topo, no topo das agendas ao lado das alterações climáticas, porque vai de par em par com os problemas que nós estamos a viver. E, portanto, é um apelo que, de facto, conseguimos ter esse tipo de abordagem. Eu queria recordar-vos o que é. São dois minutos à portuguesa. Muito rápido. Eu queria recordar, só porque quando Marisa, quando chegamos a Bruxelas, em 2019, o tema da habitação era absolutamente prioritário. 2019. Era tão prioritário, junto com o Brexit, que era o tema da agenda em 2019, antes do Covid e tudo mais que tivemos, era tão prioritário que o Fundo Social Europeu foi declarado que poderia vir a estar ao serviço das políticas de habitação ao nível dos Estados-membros. Nunca mais se falou do assunto. E, para terminar, porque a Micas não me deixa falar mais, e é uma provocação, eu acho que um debate que começa com a palavra habitação e que não termina com a palavra ocupação, não tem muito interesse. Obrigada, Sérgio. Obrigada às restantes pessoas também que fizeram comentários. Eu, se calhar, mantinha a mesma ordem, se estiver ok. Não? São contributos que valem por si. Ok. Se alguém quer comentar alguns dos contributos, deixamos para amanhã. É? Ok. Então, acho que é unânimo aqui na mesa. Nós vamos discutir estas questões, várias destas questões que foram levantadas nas próximas mesas, amanhã e no domingo. Eu vou só fazer uma breve resenha do programa amanhã. Começamos aqui às 10, com a questão da financiarização. Nadrago já antecipou um bocadinho da discussão. Depois, às 11h30, temos a questão dos movimentos sociais que também já foi aqui referida. Da parte da tarde, às 12h30, a questão da regulação do arrendamento, não só o controlo das rendas, mas a regulação do arrendamento em geral. Depois, a juventude e o direito à habitação e os movimentos de estudantes e jovens pelo direito à habitação. E depois disto, que se tiverem este programa em português, não está aqui, mas estará cá amanhã à tarde, às 6h da tarde, o Laboratório de Teatro e Política a apresentar uma peça de teatro-fórum sobre a questão da habitação, que depois tem intervenção por parte pública para tentar chegar a algumas conclusões, algumas propostas. No domingo, políticas locais de habitação. O Sérgio é um dos intervenientes, também já falou aqui esta noite, temos outros, como é óbvio. Plataformas digitais, um buraco negro e depois finalizamos com uma renda que as pessoas possam pagar no domingo à hora de almoço. Encontramos-nos aqui amanhã, às 10h da manhã. Obrigada e até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.